E senhoras e senhores, chegamos com mais um episódio de Perebinha Júnior, é decisão de Liga dos Campeões, é pra desbancar o poderoso Real Madrid. Batemos eles aí no primeiro jogo lá em Santiago Bernabéu, lotado com 2x0, e agora Perebinha e companhia, só pode mano, só pode até perder por 1x0 que a gente tá na próxima fase, já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021, e já tem a opção que vai com o jogo junto, além dos option files pra galera do PS4 e PS5. Vamos lá time, bora que bora, já tem Perebinha Júnior disparando na frente no travessão, que paulada mano, uma apurretada do Perebinha, explode no travessão, quica próximo a linha, mas não sai o gol, batemos com tanta vontade que se fosse gol mano, ia ser um golaço. O time já vem ó, já tem lateral batido, o Perebinha já encosta, vamos lá capricha a Perebinha, Perebinha, é pra buscar a gaveta meu garoto. Vamos time, vamos time, tem lançamento ali, o Perebinha vai dominando, o Militão tá no combate, Pere Cleiton, foi nada, foi nada de nada né Perebinha, Perebinha, para de ser manso, vai pro jogo, bora Barça, vem, vem chegando, vem de fundo Perebinha, vai pro cruzamento, agora garoto, meteu essa pro Iamal, que mandou mal, de graça pro Porto A, só vamos hein, já tá o time saindo ali em velocidade, ela veio fraquinha, o segundo tempo tá aí, e o Real não consegue jogar só da Barcelona, Perebinha no lance, duas trombadas ali, duas faltas, seguiu o lance, nas duas, vem dominando o moleque, mais uma véio, e o Juizão novamente dando vantagem, aí o Pericote, ajeita, solta ela no Iamal, vamos ver qual é, não quis cruzar né véio, mas agora pode mandar no chão, Perebinha, para no corto ar, ah véio, esse gol tá maduro, vai o Barça de novo, a gente tá dominando cara, tamo amassando o Real Madrid, bate lateral aí rapidinho, só vem, ó o pai aqui ó, ó o Pericote, ó o Pericote, vai, boa, toca, chama, chama Iamal, mandou, Perebinha, guardou, é gol, do Barcelona, dele, o artilheiro da Champions, o homem gol, o Pericote, buscando o primeiro prêmio de The Best, a gente que conquistou a bola de ouro do ano passado, e vai lá Perebinha, vamos tirando o maior rival, jogando muita bola nas duas partidas, e hoje o Real Madrid apagado né, sinceramente, os caras não atacaram, estão desanimados, já perderam a bola lá novamente, vai dar contra-ataque, Pericote, tentou ali o Judy Bellingham, danadinho, tomou essa bola, ó o Vini, hum, quase que deu hein mano, ali a gente ia disparar, aí o Hector Forte, desconta pro Real no passe do Estevão né, Estevão foi aqui pro Real Madrid, vai time, solta essa bola, disparando o Pericote, agora meu garoto, vem pra cima, vem, olha ali o tapa, rolei essa pro Iamal, seguiu o lance, o Vitor Roque, e perde esse gol, e vem mais, tem mais cara, cabe o segundo pra gente vencer esse jogo, Pericote, tentou puxar ali, mas ela sobra pro Iamal, cara, mas não fui eu que dei o passe não véi, olha que sacanagem, mano, muito roubado véi, foi o zagueiro mano, que doideira, achei essa marcação pra cá ó, fica ligado Pericote, vai Pericote, vem fechada, atirou de bike o militão, voltou com o Barça, tô contigo De Jong, hum, mandaram errado, volta de novo, mais atrás véi, isso, inicia a jogada Pericote, vem, vem garoto, tem opção ali, nossa, mas tão apelando hein mano, vão quebrar o Pereba, mais uma pancada, e eu acho que é lesão séria hein, ah, vou te falar, é brincadeira mano, só falta tirar a gente da Champions, ah, vai, já chamaram a marca, olha a entrada do Tio Amene, já foi assim o militão, uma, pouco antes, brincadeira véi, pelo menos a gente aqui ainda tá no jogo né, ali sendo atendido fora do gramado, espero que não seja uma lesão grave, e tá acabando o jogo, a gente vai garantindo vaga na próxima fase, seis minutinhos de acréscimo, ó, o Perebinha nada de levantar mano, aí o Barça, quase meteu bola na rede hein, segundo gol seria maneiro, pra vencer em casa, mas vai cadenciando aí que a gente já tá na próxima fase ó, o Perebinha segue sentadão ali de leve, vamos ver na câmera, e a torcida ali tá gritando o nome dele ó, os caras todos olhando pra cara do Perebinha ali no gramado, maneiro demais né véi, vamos ver só ó, realmente, tá se levantando o Perebinha, vem pro combate, mas vai terminar o jogo aí no Camp Nou, o Barça tá ali pressionando, vamos ter mais um ataque hein, vamos ter mais uma jogada, de repente o Perebinha participa aí do último lance, pode ser agora hein, se tocar pro pai, vai pericote, já corta no militão, tem marcação, ele traz, ele tenta, ufa, quase chega no Vitor Roque, mas fim de papo mano, eliminamos o nosso maior rival, na maior competição de clubes do planeta, e vamos aí pra próxima fase, e vamos pegar na decisão, o time do Milan, que eliminou o Dinamo de Kiev na prorrogação hein, imagina a emoção dessa bagaça véi, imagino que foi esse jogo aí pro Milan, e o ruim né, o ruim é isso cara, na moral, lesão pro Pereba, recuperação em maio, a gente tá em maio, então pelo menos esse mês a gente tá propenso a voltar, vencemos aí o Girona na penúltima rodada, seguimos na liderança hein, um pontinho do Real, vamos pro último jogo buscando título, e agora tem a final da Copa do Rei, tomara que o Perebinha vá pro jogo hein, a expectativa é essa, e ele vai, e ele vai, Perebinha começa o jogo, se recupera no momento exato, e chegamos a decisão da Champions, eliminando o Real Madrid, agora vamos pra final da Copa do Rei, diante deles, Perebinha mais do que concentrado, rapaziada, é pra fazer história, bora então hein manos, haha, bola rolando, é campo neutro pra essa decisão, quem é que leva, temos três finais contra o Real, a primeira a gente eliminou eles aí na Champions, é pra gente fazer a decisão, temos a final também da La Liga, e agora essa em jogo único na Copa do Rei, já tem o Perebinha disparando, pediu bola lá na ponta, vai chegar à frente do Nacho, sai, ah mano, fui meio que puxado ali, a gente perdeu velocidade, já tem bola ali, tirou a defesa, vamos chegando, o Yamal tá com ela, o Perebinha dominando, sai daí, boa, chamou, a mais forte velho, vai, vai, vai tranquilo, manda, 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 chega aí a mal, pelo amor de Deus, eu toquei errado, eu to meio desesperado, meio ansioso com o Perebinha, o negócio aqui, como é decisão rapaziada, é dar aquela concentração, trabalhar devagar, tá 0x0, não tem nada perdido, então não afobe, Pereba, vamos ver agora, a gente acerta, corta pra dentro, olha pra área, capricha, nossa, tô errando tudo velho, mas tudo, pericote, ajeitou moleque, só vamos hein, abertura de jogo ali, domínio do Yamal, Perebinha vem acompanhando, chega garoto, falta nele, tomou um rapa mano, mas muita falta, aí ó, vou dar uma apertada hein, haha, teve que recuar lá pro goleiro, vem Lunim, entrega essa paçoca, tá com medo o goleiro do Real, deu um batidão lá pra frente, não quis nem saber né, nada de sair jogando bonito, e aqui tem jogada bonita, tem o passe do Yamal, boa, pera, ah, velho, e não deu falta mano, que isso, de novo com o Tio Amene, ele quase quebrou nossa perna no último jogo, fez falta agora, e o Juizão nada, nada de nada, o Bandeirinha também tava ali do lado, fez vista grossa, e tá aí ó, conversa no vestiário, do Real Madrid, os caras tão indo pro tudo ou nada, pro segundo tempo, a gente não jogou bem, só um chute do Real, o Barça ainda não finalizou né, não conseguimos dominar cara, praticamente fazer nada aí no jogo, bora ver no segundo tempo, se dá pra melhorar, porque tem que melhorar, por enquanto, o negócio tá feio mano, já tem Yamal ali ó, pera aí minha, traz ela meu garoto, meu Deus do céu velho, vai o Real cara, tá tão gostando do jogo, Vini Júnior ali com o Rodrigo, nossa, passou entre as pernas do nosso defensor ali, vai dar falta, deu falta, moleque, ah, é um mini escanteio aí pro Real Madrid, Perebinha é o único jogador, ele e o Yamal né, os dois ali que não voltam, vamos ficar aqui armado pro contra-ataque, vai dar bom, vai dar, manda pro Yamal, isso garoto, dispara a Perebinha, acelera, vem, bola no contra-pé, meu pai sagrado, o Yamal, mandou mal, e o Vini Júnior arrancou, perdeu na hora do chute, graças a Deus, vamos lá Perebinha, já ajeita pro contra-ataque, tem fight GG, bora Pereba, bora Pereba, fintou bonito, vai, Tio Amene cara, tá botando o Perebinha no bolso hoje, hoje esse cara tá ganhando todas, moleque, tem bola quadrada aí, pelo amor de Deus, olha o passe que ele mandou, e o Tio Amene tá botando o Perebinha no bolso, e tá criando o gol da vitória do Real Madrid, olha só a chance de ouro, parando no Ter Stegen, Teri, Teri, Ter Stegen defende, e segue aqui ó, Yamal e Perebinha pra armar o contra-ataque, Modric na bola, meu amigo, tira daí pelo amor de Deus, vai, não tira, volta de novo pro Real, vamos Pereba, tá mano, tá todo mundo ali, ninguém toma essa bola, o Real Madrid vai arriscando, o Perebinha recupera, e já manda na moral pro Yamal, vamos passando, Yamal, bota pro pai correr, bota pro cara, bota pro cara correr, vai ter que dar vermelho, vai ter que expulsar, era o último homem, meu Deus do céu, que juiz frouxo, que juiz frouxo, rapaziada, dá uma ligada mano, a gente ia sair na cara do gol, se não fosse essa falta, é cartão vermelho, juizão, era o último homem, cara, vai Yamal, na cobrança, explode na barreira, aí tem um escanteio, mas mano, eu não me conformo, velho, não me conformo, ali era pra expulsão, mas daquelas, deixa aí nos comentários, se vocês concordam, e aqui o Barcelona, preparado ali pra bater, Pere Cleiton, ligado, bola fechada, perdeu mano, João Félix, mais um escanteio pro Real, mais uma bola fechada, recupera a Perebinha, tem opção do lado de cá, vamos carregar, todo mundo marcando, Perebinha, já dá aquela invertida, na moral, se liga nessa bola, se chegasse ali pro Pedri, e vamos apertar, bola no Lunin, teve que bater pra frente, já se desespera, o Real Madrid também, com essa pressão ali na saída, os caras tão mexendo, por enquanto, nada do Hendrik, Hendrik segue no banco, e aqui Pere Cleiton, no, lateral batido, Perebinha, escora no Joãozinho, João Félix, aí ajeitada pro Pereba, capricha, garoto, finalmente a gente teve uma chance de batida, mas, foi tão forte, bate mais colocado, o Lunin pegou, e já errou de novo, o goleiro do Real, mano, ele é horroroso, pra saída de bola, ele erra tudo, 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 76 minutos, por enquanto, prorrogação, é jogo tenso, mano, é final de Copa do Rei, só encosta, tô contigo, mano, ave maria, cheia de graça, como é que ele erra esse passe, ah, meu Deus, já na reta final, aqui Perebinha disparando, já manda na frente, João Félix, pelo amor de Deus, vai, vai Perecleyton, vai Perecleyton, segura, garoto, ajeita a Perebinha, capricha, Lunin sai de soco, defesa do Real, já cede escanteio, aliás, lateral ofensivo, e vão mexer, vem mexida ali nos times, Fran Garcia, cara, entrou aí o Spinazzola, e aqui o Perebinha, ajeitou, deixadinha, vamos passando para o meio, o Barcelona chega, o Perebinha está sozinho, manda no chão, bate para o gol, gol, gol do Barcelona, telona dele, o terror do Real Madrid, a assombração do Real Madrid, se chama Perecleyton, ele bota o Real no bolso, quando tem Perebinha em campo, o Real não sabe o que é vencer, o gol aí está sendo do título, moleque, Perebinha júnior, camisa 9, aos 42, do segundo tempo, e agora o Real vai se desesperar, vai ter que atacar, e a gente vai só naquele esqueminha, o tempo está acabando, mano, reta final, bola para o Bellingham, meu amigo, marquem, marquem, ninguém marcou, e vai ter bola de cruzamento, Perebinha volta para ajudar também, 5 minutos de acréscimo, meu amigo, olha aí o cruzamento, tirou, tranquilo, vai Perecleyton, já domina essa, já manda na moral, é para dominar, é para segurar lá na frente, o Real Madrid está desesperado, a posse de bola é do Barça, bola invertida para ninguém, ah, mano, a gente está ganhando, o maluco vai dar uma inversão dessa, para devolver a bola para o Real Madrid, e se liga no Estevão, vai caprichar, vai limpar, vai empatar o jogo, para fora, fim de papo, deu o Barcelona, campeão da Copa do Rei, em cima do maior rival, e a gente segue em todas as competições, buscando todos os títulos possíveis, nessa temporada, que mano, não tenho o que dizer, estamos arrebentando, e vamos lá, com Ter Stegen levantando o caneco, a taça da Copa do Rei, rapaziada, isso aqui é Goggles Patch, o melhor patch do mercado, para PES 2021, que transforma o seu jogo em PES 2025, adquira agora pelo primeiro link da descrição, tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha o game original, aí na sua casa, e para a galera que tem um console, PS4 ou PS5, tem a opção dos Option Files, que são aí as atualizações, para PES 2020 e 2021, que transforma qualquer um desses jogos, em PES 2025 também, qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, tamo junto mano, e até a próxima, valeu!